Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react E hoje é react o canal do muçulmano, batalha de youtube Hoje eu vou reagir só a Wendel Bezerra versus o muçulmano Porque é outra menininha, eu não sei quem é Então eu não vou reagir a outra Mas não sei pra que eu tô fazendo isso, né Você nem se importa com isso Batalha de youtube, gostosinho demais, hein Foda Mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap Primeiro o link de inscrição, é meu último som Trapezinho do Akashi, então Dá aquela força, aquela moralzinha Conferindo minhas músicas e meu rap No primeiro link de inscrição, tá bom Vamos ajudar esse canal a crescer também Vamos lá, né Batalha de youtube, Wendel Bezerra Goku e Bob Esponja Versus o muçulmano, praticamente Já Batalha de youtubers Batalha com o muçulmano Com o muçulmano Versus o Wendel Bezerra Bolsa Aê Oi Se liga É, tá falando comigo? É contigo mesmo, cara Ué, então diz aí o que quer Agora você vai ver quem é bom de rap Você não é aquele dublador lá? Aqui o bagulho é doido Fala muçulmano, quero entrar nessa batalha Tu rimando, eu dublando Vamos ver quem é que falha Sou Wendel Bezerra, conhecido pela voz Quero ver você dublando, pois no assunto eu sou um boss Oi, eu sou o Goku, sou um super saiyajin Em qualquer batalha ninguém vai ganhar de mim Reúno meu poder e começo a rimar E se não gostou, tomo um Kamehameha Na vida do biquíni moro num abacaxi E minha rima é tão boa quanto um hambúrguer de siri Agora é muçulmano, o desafio é legal Faça minha risada, mas tem que fazer igual Vamos lá Ele me pediu pra imitar o Bob Esponja Mano, eu não sou tonto Pra ganhar do Endubes Erra Estou pronto Olha só, eu percebi uma parada De tanto dublar o Bob, a cabeça ficou quadrada Eu assisto filme dublado toda vez Mas quando você dublando, eu prefiro assistir inglês É, realmente a sua voz é demais Só que não pra dublagem, e se pra vendedor de gás Mas é você quem faz o Goku sem caô Eu sempre achei que você era só imitador Desculpa, mas você tem que entender Que todo mundo só conhece os personagens E ninguém lembra de você Minha voz é sem igual, não tem imitação Enquanto eu canto rap só pro banho é de sabão Você com suas rimas por neto, não é o horror É a cara do fantasma do holandês voador Tu vê filme em inglês, juro, essa eu quero ver Eu sempre imaginei que você nem soubesse ler Cara, você cantando rap é qualquer nota Aposto que tomaria esporro do Projota Minha voz é poderosa, sou um super saiyajin Na mão não tem nem graça, minha rima é teu fim O cara com a voz dele faz com que eu ganhe vida Você com essa voz feia é só batalha perdida Isso é um desenho, uma batalha, então se toque Cala a boca aí, eu dublador de tiktok Só fala do Bob, toma um soco no queixo Você economiza rima, tu é o senhor sirigueixo Ele acha que é o Goku quando faz kamehameha Só que na vida real ele só come, come Tá se achando super saiyajin Não vai ganhar de mim Nem mandando uns vestes saiyajin O seu canal ninguém assiste, então para Não querem ouvir sua voz, imagine ver sua cara Te aceitar nessa batalha foi um erro Tchau Wendel, me derro Rapaziada, o Wendel tá aqui me ensinando os segredos da dublagem Eu sempre sonhei em ser um dublador, mano Se vocês gostam de dublagem, acompanha o trabalho do Wendel E sonha um dia ser um dublador Clica no link aqui embaixo para aprender várias técnicas Que vocês não vão aprender em lugar nenhum, mano Fechou? Vou continuar assistindo aqui, mano Cara, que batalha incrível, na moral Assim, eu acho que o Wendel Mundo mudou as rimas mais Como é que eu digo Melhor assim, né Mais caro, Wendel Bezerra Assim, eu vou dar um voto aqui É... Para mim, uma das melhores batalhas de YouTube Aqui, porque ainda teve uns efeitos Do Goku ali, do Wendel Bezerra Ainda tem um negocinho do Bob Esponja aqui Muito bom Limitando a voz do Goku e do Bob Esponja Praticamente como eu disse É ser o Goku e o Bob Esponja versus o Muçulmano Muito bom Assim, eu acho que rimando assim O Muçulmano foi melhor Mandou as mais... As pontes de live Melhor assim Mas o Wendel Bezerra não me deixou para trás Porque além de ele fazer um rap Ainda está no ritmo do beat Com a voz do Bob Esponja O Goku também Mas, eu vou dar um empate aqui Para mim, foi um empate Vamos para um empate Porque foi muito bom essa batalha E também Nostalgia Ver o Bob Esponja e o Goku cantando rap Então Para mim, essa batalha foi um empate Muito bom Então É isso aí Não esquece Primeiro, inscrição É meu canal de rap Vai lá Confessa Se inscreve lá Dá aquela força Aquela moral se inscrevendo Tá bom? E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau